O curso de Direito da Unifev realiza esta semana o segundo ciclo de carreiras jurídicas no centro de convenções. A semana acadêmica é uma oportunidade de troca de conhecimento e atualização de alguns temas da área jurídica. Antes do início das palestras foi noite também de homenagens. Coordenação e professores do curso de Direito da Unifev foram lembrados pela nota máxima conquistada junto ao MEC. Resultado que vem ao encontro do trabalho de toda a equipe com os estudantes durante o ano todo, por meio de teoria e principalmente a prática. Exemplo disso são as semanas acadêmicas, como o segundo ciclo de carreiras jurídicas que está sendo realizado esta semana. Uma oportunidade de conhecer a área por meio de outras experiências profissionais e complementar o conteúdo de sala de aula. É uma complementação e uma oportunidade de conviver por um tempo pequeno, mas precioso, com pessoas que têm vivências diferentes nos diversos ramos do direito. Para essa razão a gente procura trazer profissionais de diferentes áreas, como delegados, juízes de direito, advogados. E com isso o aluno tem condições de ter uma inspiração e também um conhecimento a respeito de experiências profissionais, com relação a carreira que eles vão assumir em breve. Serão três noites de troca de conhecimento dentro de várias áreas. Assuntos polêmicos e da atualidade serão discutidos durante as palestras. E um dos assuntos que mais chama a atenção na noite de hoje são as alterações do Código do Processo Civil, que entra em vigor em março do ano que vem. O Código do Processo Civil novo vai trazer muitos reflexos, muitas modificações no andamento do processo. Um dos objetivos do novo Código do Processo Civil foi tornar o processo mais rápido, mais barato para as partes, mais eficiente. Mas esse evento na Unifev aqui tem uma importância muito grande, porque olha só, com um pouco menos de um ano de antecedência, nós já estamos discutindo esse assunto. Então os alunos, as pessoas que vêm participar de um evento dessa magnitude, já saem daqui com uma visão de algumas consequências, de algumas implicações que eles vão enfrentar a partir de março. Porque esse Código do Processo Civil, como eu disse, é o carro-chefe de todo o processo não criminal. Os aspectos do assédio moral na relação do emprego foi outro assunto discutido. O desembargador explica que as temáticas trabalhistas chamam a atenção e são importantes para os alunos se atualizarem. Especificamente na área do direito do trabalho, eventos como o que hoje tem lugar, podem demonstrar, vão demonstrar para os alunos, que esses argumentos, essas conversas que a gente vê de vez em quando pipocando, por parte de alguns segmentos, que o direito do trabalho já teria esgotado a sua função social, que já estaria superado, tudo. Questões como a do assédio moral vão demonstrar exatamente o contrário. que há empresas que fazem barbaridades com os empregados. Não estou dizendo que todas as empresas fazem, longe disso, mas que há aquelas que fazem e existe. Então o direito do trabalho pode ser chamado para contribuir e minimizar o sofrimento do trabalhador numa situação dessas. Para Cristiane, que está no quarto período de direito e pretende trabalhar na área jurídica, eventos como este é o momento ideal para tirar as dúvidas. É uma troca de informações praticamente, onde os palestrantes se dispõem a trocar um pouco de informações sobre a vida deles, sobre a carreira deles e passar isso um pouco para os alunos, que acaba sendo muito vantajoso para a gente que está aqui. Muitas vezes temos dúvidas de onde ingressar após o curso e eles veem isso, às vezes até para trocar informação. Por exemplo, ontem mesmo foi sobre o novo CPC, pode esclarecer um pouco as dúvidas, as mudanças que teve. É algo muito vantajoso. Para o João, que está no primeiro ano e pretende seguir carreira pública, a troca de experiência com profissionais da área já dão a base para qual caminho seguir daqui a alguns anos. Esses tipos de palestrantes, trazendo essa bagagem para a gente, mostrando para a gente o que eles fazem, o que eles fazem, onde eles trabalham. Então, isso para mim é muito importante, mais para frente, pensar direitinho, tal pessoa falou isso, isso eu devo seguir, isso eu devo tirar como experiência e também o que não fazer. Obrigado. 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 Obrigado.